Carinha, todo mundo firme? É... mostrar pra vocês aqui uma planta tipo uma flor eu conheço por suspiro mostrar pra vocês que plantei aqui joguei a semente e nasceu mostrar primeiro esse pezinho aqui pra vocês verem olha só que coisa linda, hein? e vou mostrar aqui no outro lugar aqui que eu que eu plantei que tem bastante pé aqui pensa numas flores bonitas eu falo flor, né? Mas eu não sei eu conheço por suspiro olha só olha aí, galera olha aqui o tanto olha aí, galera é linda, né? olha só olha o tamanho é isso aí, galera eu conheço por suspiro eu plantei aqui em casa e o trem tá bonito, hein? valeu, galerinha um abraço a cada um de vocês aí que sempre tá seguindo eu aí, beleza? um abraço do Ender Batista e aí e aí Obrigado.